Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e vamos prosseguir com a obra O Maior Vendedor do Mundo. No capítulo 2 é onde acontecem umas revelações do Rafid a um funcionário chamado Erasmo. No palácio do Rafid existe uma sala que não era aberta há 30 anos e só o proprietário do castelo, o próprio Rafid, poderia ter acesso a ela. A única pessoa que tinha visto essa sala além do Rafid foi a esposa falecida dele e ele foi revelar isso para o seu funcionário mais próximo e com quem ele tinha mais confiança. E nesse aposento só tinha um item, só um móvel, que era um baú. E segundo o Rafid, o maior vendedor do mundo, ali continham 10 pergaminhos que era essencial para ensinar a qualquer pessoa ser a pessoa mais rica do mundo. E esses pergaminhos continham os princípios da venda para tornar qualquer pessoa rica. E desses 10 pergaminhos, só um não ensinava como você fazer dinheiro. Só que esse era o mais essencial que deveria ser lido em primeiro lugar. E no decorrer do livro, o Rafid, ele vai explorando cada pergaminho para ensinar a você a como ser o maior vendedor do mundo. Só que agora eu vou colocar um asterisco. O Rafid começa a explorar os pergaminhos a partir do capítulo 8. Do capítulo 3 ao capítulo 7 acontece uma narrativa de como ele teve acesso a esses pergaminhos. Só que como aqui meu intuito é facilitar o conteúdo para você e como você pode usar isso no seu negócio. A gente vai deixar essa narrativa de lado, mas você tem acesso ao nosso resumo que já está disponível. Então volta lá no resumo, dá uma lida antes da gente prosseguir juntos, tudo bem? Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.